Não é um serviço caro. Não é um serviço caro. Porque a pensar que alguém vai cuidar do meu dinheiro, eu já imagino que esse cara vai cobrar caro pra cuidar do meu dinheiro. Só que não é esse. Você tem, como todos os profissionais em todas as áreas, você tem um profissional segmentado por cada faixa e você tem um profissional, alguns éticos, outros não éticos, entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, nós da Toros respeitamos cada fase da sua vida, entendeu? Um cliente meu com 50 mil hoje pode ser meu cliente com 5 milhões na frente. E se eu tratar ele bem na linha do tempo, de acordo com o que tem que ser feito, e ser fair com ele, ser honesto com ele, a chance de eu perder esse capital, de perder esse cliente é a mínima, concorda comigo?